Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos mais um reactzinho aqui, cortes do azul, vamos aí de mundos na cassinagem e vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para estar dando aquela forcinha para o crescimento, não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias, dá aquele bom e velho like e agora você pode me ajudar também se tornando um membro, então a partir de R$3, você já consegue ser um membro top aqui do canal, beleza? Vamos que vamos. Falou de novo, tá? É, então, agora eu parei, né? Porque tá mutando nada disso, machu. É? Que isso, magão, velho? Poxa, de novo. Caralho, tem umas fotos de meia, chegando. Poderosa, esse é moninho. Tô colecionando essas coisas aí, velho, tô ficando triste. Foto de pinto? É. Caralho, coquinha. Você guarda foto de pinto, zú? Eu sei lá, eu tenho que dar uma limpada no celular, velho. Tem umas fotos de pinto aqui, não sei pra quê. Mas é o seu pinto ou dos outros? É pra mandar, né, velho? É, normalmente é o meu, né? Ah, é, então, a Bíblia. Oi, o Chiro, velho. Oi, o Chiro, queria para mim, só uma caralho. Deixa esse negócio... Deixa os amigos! Vitor, 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 toca forrozinho pra poder lembrar de pinto, pra poder lembrar de forrozinho. Essa mesa aqui é proibido explodir, velho. É. A sua sorte é isso, Zanfa. Eu adoro a sua foto. A sua sorte é essa, Zanfa. A sua sorte é essa, Zanfa. Você tá protegido. Zanfa, depois desse áudio, você pode jogar Harry Potter, velho. Tranquilamente. 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 Sem se estressar, velho. Eu acho muito bonito o que ele fala. O que foi? É verdade, ele tá liberado pra caralho, porra. Pô, velho, Vitor é o único cara, porra, que ele junta a galera que odeia ele, porra, no mesmo lugar, porra. Que? Porque é foda, velho. Isso cara ainda paga, porra. Pera aí, então, mas quando o Vitor for cancelado, velho, eu vou ser cancelado também, porque eu sou... Não, quando for não, Zanfa, já tô sendo, meu amigo. O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, Zanfa? Por conta do... Por conta do travesti, do Legacy lá? É, esse mesmo. Zanfa. Exatamente, porra. Eu nem sei, velho, disso aí, velho. Eu nem sei, você sabe o que que é um thread do Twitter? Thread, sei, sei o que é um thread. Agora imagina um thread da Bíblia, foi isso? Você veram um filme? Que... Caralho, eu nem sei o que é thread. Mas por conta do Vitor... Me ajuda! Ah, me manda essa porra. Tá no seu zap aí, tá no seu zap, eu uso. É que o Chachi tá se desfazendo dele. Por quê? Eu tô desfazendo de mim? Eu só quero... Só quero explicar, velho, o seguinte. Eu sou o parceiro aqui das cassinagens, não tenho nada a ver com o gameplay aí e tal. Eu também não. Eu só jogo cassino só, viu? É, eu não tenho nada a ver, porque eu já tenho o rim pod, já fio. Eu posso ler... Eu não sei nem quem é esse Mizzinho. Mas eu vou... O Zó vai tá safe, porque ele não mora no trabalho. Deixa que tá aí. Ele ligou lá o bagulho. Eu tô não... O que é esse é esse Mizzinho? Ah, mas é... Ô, Vitor, pode ver o filme pra eu ver, Vitor. Caraca, que estranho, velho. Bota o filtro azul aí, por gentileza, velho. O cara tá muito legal, velho. Só gostaria de informar que eu sou novo aqui, eu não conheço ninguém. Não, Vitor, não. Não, eu cheguei aqui, o cara tá... Não, 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 Vitor, peraí, peraí. Eu tenho que ler por mim essa aspa aqui, peraí, peraí. Não, é uma aspa rápida, uma aspa rápida. Pode ver uma aspa. Um filtro azul, para infantilizar mais totalmente. É muito bom. Não, repeta aí que eu li tudo, não é muito texto, Zépho, desculpa. Um filtro azul para infantilizar mais. Caralho! Porra, é puxada, velho. Azul que era a cor da rubro, a cor da infantilidade, veja só. Como assim infantilizar? Que criança que é calva, pelo amor de Deus. Cara, o Caio era careca, por e agora? O anão. Mas o Caio era careca por outros motivos, de quimioterapia. Meu Deus, gente, que isso. Por favor, apaga a missão. A única criança que nasce com orelha desse tamanho é o Dumbo, porra. Vai se fuder, pô. Apaga a missão, tu me marcou ali, eu me fudi agora. Apaga a missão, apaga a missão que o meu nome é foda, vai se fuder. Aí fudeu pra caralho. Zanfa, e um desse link aí tem cassinagem, viu? É, porra. Por que? Estão tentando cancelar a junta cassinagem? Já tá lá, cara. Cara, se é a junta cassinagem eu não sei, mas tá tendo. E a culpa é sua, viu, Zanfa? Tem o que que eu fiz? A culpa é sua? Por que que eu fiz, velho? Eu acho muito top isso. Cara, a história do motoboy lá atrás. Meu irmão, eu quero… Exatamente, exatamente. O Lacrador não consegue nada comigo não, velho. Eu pego todo tipo de gente, me envolvo com todo tipo de gente. Não tem esses rolês comigo não. Ah, fora isso aí! Agora você é o meu! Olha, eu acho que você acabou de se comprometer, né? Se o Lacrador vacilar, o merendo ele também, velho. Agora você é o rapaz menina. Ah, isso aí pode falar. Agora você é o envolvente. Entendi, como é? Que papinho, né? Não, não é papo, não. Não, então não é o Zanfa. Garoto transante, hein? Não, eu não vou mandar link não. Se quiser link, vocês vão lá na live do Vitor, pede pra ele. Eu não sei de nada. Eu também não tenho link aqui não. Eu também não tenho link aqui não. E agora o cara fala que eu não sou inclusivo. Tem um margonheiro… Tem um margonheiro… Tem um cachorro… Tem um cachorro, um pai de família… Tem um cara com pedra… Ah, meu Deus! Ah! Um cara com pedra no rim… Tô calma. Não, tô calmo. Aham. Tá. Um separador de casal. Aham. Um separador de casal. É. É, um gareiro. Vai ter que brincar. É. Cara, eu sou o que eu sou o tempo inteiro. Aquele que abandonou… O meu único medo… O meu único medo é vazar nude meu com… Tá ligado? De novo? Mas você não tem orgulho da rola? Com o quê? Não, é da minha rola, né? A rola dos outros. Às vezes em mim, alguma coisa assim. Não que… Tá ligado? Eu tenho que explicar essas coisas pra minha família. Vai ser complicado. É. É que eu gosto igual você, velho. Que fica bem na boca, assim ó. Na rola. Igual você gosta, Vitor. Só que você gosta de uma rola morena… Né? Que gosta… Mais vermelha. Mas é bem na boca. Revelações, velho. Revelações, velho. Revelações, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Não, agora entrou. É, velho. É, velho. É, velho. Imagina esse grupo dele, né, no WhatsApp. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí quando o cara ofende… O cara é um cara ruim, velho. Eu sou um cara bom. Eu promei, eu juro. Eu sou um cara bom. O mundo é que não deixa eu ser bom. Tá, velho. Você sabe, velho. Vítima. Não, agora fodeu. Agora você foi cancelar de vez, velho. É. Vitimizou. Fodeu. E esse cancelamento eu apoio, velho. Rapaz, vamos… Uma coisa que pode ser cancelada. Que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. É? Porque eu não tenho que ver nenhum outro patrocínio ou pessoa que eu dependa… Zanafa, você é o mais blindado. Até apareceu uma ex sua fazendo Twitter long, pô. É, isso é verdade, Zanfaú. Mas não, não. Você é o Zanfaú abusivo. É. 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 Zanfaú abusivo e não é… Não, também não. Porque as pessoas que me bancam hoje em dia sabem. Sim. Entendeu? Meu amor! Meu amor! Exploda! Exploda! Cabeça de alien do caralho! Exploda! Exploda que tem dinheiro na porra da mesa! Calma, Vitor. Calma, Vitor. Vamos botar dinheiro. Isso! Que estresse! Boi, eu não sei jogar isso aí, então… Alguém tem um nome de advogado aqui. Que caga fica de azul aí. Ai, deixa eu adicionar… Agora eu ponho até as caladas agora. Eu tenho cabeça de alho, eu nem senti ofendido. Finge que é afegã e explode, filha da puta. Ai! Deixa eu botar aqui mais um problema do nosso trabalho. O que é isso? Eu vou ter que acionar todos os advogados que a gente tem, bicho. É bom. Eu vou ter que acionar todos os advogados de uma vez. Olha, olha o que cara tá fazendo na live dele. Rapaz, velho. Olha isso, Zé. Que horror! Ele tá querendo férias, velho. Peraí, pô. Só tem amigo aqui. O que que ele fez? Tá querendo férias! Gente, assim, né… Essas conversas aleatórias… E telefone… Sempre dá o que não presta, né? Mas enfim… Muito bacana o vídeo. Sempre gosto… Eu gosto muito do Zanfa, gente. Gosto bastante. Eu acho muito legal o modo como ele fala. Ele é mineiro, né? Se eu não me engano. E eu acho muito bacana os sotaques carregados. Tipo o meu aqui do Pará também, né? Então… Eu acho muito top o modo como ele fala, cara. Eu acho muito, muito, muito legal. Assim como também o SMzinho fala, né? Então… Eu acho muito bacana. E eu gosto do jeito dele. Eu acho muito legal o jeito do Zanfa. É tipo assim… Por isso que eu acho que o SMzinho chama ele de maconheiro, né? Porque ele tem um jeito assim meio paradão e tal… Aí do nada ele começa a não falar coisa com coisa. Mas enfim… Adorei o vídeo. E é isso, galera. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica. Não esquece de se inscrever e comentar, belezinha? Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.